Diz-se a anciã curandeira da Roma, Não dói as costas, dói as cargas. Não dói os olhos, dói a injustiça. Não dói a cabeça, dói os pensamentos. Não dói a garganta, dói o que não se expressa ou se exprime com raiva. Não dói o estômago, dói o que a alma não digere. Não dói o fígado, dói a raiva contida. Não dói o coração, dói o amor. E é precisamente ele, o amor mesmo, quem contém o mais poderoso remédio.